Você já imaginou se não existisse celular, computadores ou automóveis? Com certeza a vida seria muito diferente do que estamos acostumados. Basta prestarmos um pouco atenção e veremos que o mundo está caminhando para o avanço tecnológico. Fato é que as pessoas e empresas atualmente mal sobrevivem sem os recursos tecnológicos atuais. Muitas coisas que existiam lá atrás se desenvolveram para se adaptar aos avanços de hoje, enquanto outras simplesmente desapareceram. Fato é, se não existisse as tecnologias de hoje, você sequer estaria vendo esse vídeo. E tampouco saberia das novas tecnologias atuais que parecem ter saído de cena de ficção sem tipo. Algumas tecnologias na verdade impressionam à primeira vista, mas essa realmente é de tirar o fôlego. Você já imaginou se alguém conseguisse te ver através das paredes? Para algumas pessoas isso seria um sério problema, não é? Na verdade, seria um problemão. Imagine você lá dentro da sua casa curtindo o dia de fogo, até mesmo suas férias, e de repente tem alguém vendo tudo o que você está fazendo lá dentro. Se você estiver em uma cena comprometedora, vamos dizer assim, é meio complicado, não é? De fato, até parece ficção científica, mas não é. Recentemente, uma nova tecnologia foi criada que vem espantando a maioria das pessoas. E tenho certeza que até o final do vídeo, você não vai ficar mais na sua casa daquele jeito. Mas pode ficar despreocupado que não é bem assim que funciona a tecnologia recém-criada. Acompanhe comigo até o final desse vídeo, que irei te mostrar a invenção que tem dado o que falar ao redor do mundo. Eu sou o Thiago Musato e você é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se for novo por aqui, venha aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. A invenção em si parece um pouco apelativa e difícil de acreditar. Mas, para a alegria de muitos e tristeza de outros, ela realmente existe. Mas foi criada para outra finalidade. Uma empresa israelense desenvolveu um dispositivo que parece ter saído de uma obra de ficção científica. E tudo o que a gente falou lá no começo do vídeo, por mais que pareça ficção, é verdade, viu? Trata-se do radar chamado de Chaver Mill, que permite ver realmente através de paredes em tempo real. De acordo com seu fabricante, o equipamento oferece capacidades operacionais inéditas. Seu propósito inicial seria atuar nas forças de segurança, agências de inteligência e unidades policiais. O radar Chaver Mill é equipado com um sistema de rastreamento de alvos ao vivo, baseado em inteligência artificial. E com uma tecnologia 3D que permite detectar o ser humano com objetos estáticos atrás de paredes e obstruções. Imagens de alta resolução podem ser vistas em detalhes, mesmo que os alvos estejam sentados, em pé ou deitados. O sistema também consegue determinar a altura de objetos, seres vivos, sendo capaz de reconhecer se são adultos, crianças ou animais. Segundo a Camerotec, o Chaver Mill é um sistema essencial para militares, policiais, equipe de busca e salvamento. E unidades de inteligência que operam em diversas situações, incluindo ambientes urbanos, hostis e locais de desastres naturais. O equipamento é operado por uma tela de 26 cm sensível ao top. O dispositivo tem o formato de uma mala, o qual é desdobrada e colocada na parede, para que o usuário possa ver. Ainda de acordo com o equipe, o dispositivo é de fácil manuseio e execução, podendo ser operado por um único usuário. Ele ainda também pode enviar dados de volta para a base militar via Wi-Fi. Inicialmente a invenção será testada em campos militares, mas logo novas melhoras podem ser feitas no equipamento. Isso para garantir a segurança em um possível resgate e também em outras áreas. O Chaver Mill determina a abordagem mais adequada para garantir missões de salvamento bem-sucedidas, em uma variedade de cenários operacionais, com situações de resgate de reféns. Equipamento foi apresentado em uma exposição pela primeira vez em Paris, agora em 2022, e pretende surpreender ainda mais em um futuro não tão distante. Mas fica tranquilo que ele vai ser usado por enquanto só para fins militares. Mas com um tanto avanço na tecnologia, daqui uns anos a gente vai ser obrigado a tomar banho de roupa, hein? Vai que alguém está com um aparelho desse lá fora, olhando tudo o que você está fazendo. Aí não dá, né? Brincadeiras à parte, essa tecnologia é surpreendente, não é? Depois coloca aqui nos comentários o que você achou dela. De fato, seria de muita ajuda para o dia a dia dos bombeiros militares, entre outros. Depois, coloca aqui embaixo a sua opinião. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Até lá! Tchau, tchau! Obrigado.